Rádio Mania, ao vivo! Reparei em você, olha a coincidência Gostar da mesma coisa, curte o mesmo som Reparei em você, gostar da mesma coisa, curte o mesmo som Reparei em você, gostar da mesma coisa, curte o mesmo som Vou torcer pra ficar ao seu lado em qualquer lugar Te fazer acreditar, que comigo tudo vai mudar Te proteger, ser teu corpo seguro Vem juntinho sem ter medo do futuro Sem perceber o tempo passar Sei que essa é a mulher que vai me acompanhar Em todas as atividades e viagens Troca o dia pela noite sem reclamar Meus momentos de diversão, descontração É a inspiração que você me dá Meus olhos vão te seguir Onde quer que você vá Só saio daqui, se você chamar Reparei em você, olha a coincidência Gostar da mesma coisa, curte o mesmo som Reparei em você, olha a coincidência Vou torcer pra ficar ao seu lado em qualquer lugar Te fazer acreditar, que comigo tudo vai mudar Te proteger, ser teu corpo seguro Vem, vem, juntinho sem ter medo do futuro Sem perceber o tempo passar Sei que essa é a mulher que vai me acompanhar Em todas as atividades e viagens Troca o dia pela noite sem reclamar Meus momentos de diversão, descontração, inspiração Que você me dá Meus olhos vão te seguir Onde quer que você vá Só saio daqui, se você chamar Calma o vento, calma o vento Calma o vento, calma o vento Calma o vento, let's get it on Let's get it on Calma o vento, calma o vento 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 Reparei em você Olha a coincidência Doixar da mesma coisa, do mesmo som Reparei em você Olha a coincidência Doixar da mesma coisa, do mesmo som Olha a coincidência Doixar da mesma coisa, do mesmo som E respeito E eu morrei E eu morrei Reparei em você Olha a coincidência Come on baby, come on baby, come on baby Let's get it on Let's get it on Olha a coincidência Doixar da mesma coisa, do mesmo som Olha a coincidência Olha a coincidência Doixar da mesma coisa, do mesmo som Reparei em você Olha a coincidência Doixar da mesma coisa, do mesmo som Olha a coincidência Doixar da mesma coisa, do mesmo som Olha a coincidência Doixar da mesma coisa, do mesmo som Obrigado!